Me Agradeço Lavrador de muitos que vêm aqui Poucos conhecem da minha vida passada Foi longa a estrada pra um diploma eu consegui Na minha infância antes de vir pra cidade Porém na roça sou filho de lavrador E lá vivia com muita simplicidade Este foi o meu berço formador Hoje o destino nos coloca frente a frente Talvez não lembra mas já foi o meu paciente Como está vendo hoje sou doutor formado Devo a meu pai homem simples e honrado E pra pagar meus estudos na cidade Trabalhou duro lá no meio do roçado Mas me deixou uma herança preciosa Este diploma na parede pendurado Tenho conforto aqui na cidade grande Mas não esqueço lá da roça onde vivia Pois eu confesso que a saudade me judia Quando eu me lembro das tardes de pescaria E das floradas das paineiras e do riozinho E do riozinho onde eu me divertia Com alegria eu vivia estes prazeres Quando a tardinha o sol na serra se escondia Hoje curado você vem me agradecer Me convidando pra ir lá no seu sertão Me sinto honrado com a sua atenção O seu convite me trouxe recordação Lembrei da infância carregado de emoção Virei feliz conhecer o seu além Onde o doutor com certeza é você E eu aqui serei um caipira também Mas em seguida Que eu me deixo de ver Depois do riozinho Que eu deixo de ver E eu aqui serei atingir E eu aqui serei Essa é a seguinte É a sério